Nos últimos dois anos, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia apreendeu 950 carros com aparelhagem de som usada acima do limite permitido. Nesses casos, o veículo só é liberado com o pagamento de multa e retirada do equipamento. O som do veículo estava tão alto que ultrapassou 100 decibéis. A regra estabelece 45 decibéis após as 10 horas da noite e durante o dia 70 decibéis. Isso em carro com som comum. Som automotivo é proibido. Quem desrespeita a lei tem o carro retido até pagar uma multa que varia de 890 reais até 5 mil reais. Além disso, o dono do veículo é obrigado a retirar o som do carro no momento do flagrante. Este vídeo mostra o momento em que o carro foi apreendido durante a operação da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. O que é o comentário? Eu? Eu estou aqui em todo o veículo, por favor. A operação Tolerância Zero começou aqui em Aparecida de Goiânia em janeiro de 2013. Desta época até agora, 950 carros foram apreendidos. Isso significa que pelo menos um veículo por dia com som automotivo veio parar aqui no pátio da Secretaria do Meio Ambiente. Isso mostra que, infelizmente, ainda uma parte da população continua a perturbar o sossego da população e os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente que já apareceu de Goiânia estão agindo com rigor e fazendo as apreensões.